Do canal de Isabela E hoje eu vou estar fazendo a trollagem Tá gente, eu vou trollagem com ela Pro primeiro vídeo do canal Pra entrar com trollagem, tá E hoje a trollagem vai ser o seguinte Eu tô com ele no colo Por isso que eu estou assim, mas enfim Vai funcionar assim Eu vou falar pra ela que Eu tô pensando Gente De melhor Eu vou falar pra ela Que eu derrubei A slime dela E eu vou falar pra ela que eu derrubei a slime dela E ela vai ficar puta Porque a gente fez um slime hoje juntas A gente fez um slime E demorou muito Pra gente fazer esse slime E eu vou caçar um lugar pra colocar um neném Falar pra ela segurar Que ela vai vir também Ah tá Ah tá Mas enfim Aí eu vou falar pra ela Segurar o neném E ela vai segurar Aí nesse momento Eu vou estar falando pra ela Que É assim Que eu derrubei a slime dela Ela vai falar Ah não Dejone Aí eu vou esconder a câmera Num lugar tipo assim Que ela não vai achar Difícil dela achar né Enfim Agora eu vou colocar um neném Na cabrinha Na cabrinha E vocês aí né Ui Neném do céu Vai dar valião de uma arcinha E pra vocês Meu Deus E ela não né Pra minha tia Eu tô todo mundo aqui E é isso Vou colocar vocês aqui pra mim E ir lá falar com ela Eu vou fazer slime Porque tem que ser Tem que ser rápido Eu vou fazer slime Meu Deus Peggy is like you Peggy is like you Peggy is like you Eu vou pegar mais um aqui Aí eu vou pegar A slime dela E vou esconder Eu não sei o que eu faço Eu acho que eu faço E like Esse aqui Essa é a slime dela Aí eu pego um pouquinho Da slime dela E eu vou Pegar as slime Então eu não sei o que eu faço Pra slime dele Eu acho que eu vou esconder Pera aí gente Eu tô arrumando aqui o negócio Depois eu mostro Vocês me querem ficar E é isso Pera aí E é isso Aqui também eu mostro Já é demais Enfim Agora eu sou Brear aqui De merda De terra E é isso Um pouquinho Nem a slime já é Aí eu vou Bastar mais pra cá Bastar tudo pra cá E eu vou Colocar o terra Dentro da slime Agora eu vou Colocar o mesmo O lugar que tava Não vai falar E vai ser Dois tolagem Tá gente Pra falar pra ela Também Que eu Cheguei aqui A slime Não tava Que ela fica Puta Toda vida Agora eu vou Esconder a câmera Depois eu vou Chamar ela Pra ela Que ela Acabem Pelo Fítio Agora eu vou Chamar ela Tchau 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 Foi eu que Peguei a slime E foi eu que Peguei a minha A minha slime Ela me tolou Não acredito Primeira Estrolagem No canal Então vamos fazer Com o menino Agora O que que nós faz A gente Tem o menino Vamos ver Vamos ver O menino Quer chegar Cadê a slime Porque eu Tava Tava Sabe o que Nós pode fazer Nós pode Sei lá E Chamar isso Pra brincar E soltar Isso aqui Pra eles pensarem Que é bosta Que eles estão pisando Pois sim Seria bom Então se inscreva no canal Pra ver Isso aí Agora Gente Eu deixo lá Tá peraí A gente tem que esconder A câmera Em algum lugar Naquele lugar lá Para se esconder Enfim O vídeo foi esse Né Foi só Sacada Pela primeira vez No canal E é isso Até o próximo vídeo Se você gostou desse vídeo Deixa o like Depois vamos Tá lá Os meninos Em outro vídeo Vai ser dois vídeos Dois vídeos Em um dia Tá A gente posta vídeo As duas É duas Uma e meia A gente posta vídeo E Mostra Pra galera Que mesmo Vai E as Cinco horas da tarde Né É isso Falou Cinco horas da tarde Eu não tô aqui Gente